Música Esse vídeo é oferecimento da PSN Games BH, jogos de PS3, PS4 e Xbox One pela metade do preço E aí galera aqui do meu canal TPLEGAMERBR, beleza? Aqui quem fala é o Guto, para mais um vídeo Guto News aqui no canal Então galera, a notícia da vez com o assunto é bem importante, bem não, muito importante Eu aconselho a todos que estão vendo esse vídeo para que vejam até o final Por favor, porque eu vou estar falando bastante coisa importante e abater minhas opiniões com vocês Porque eu quero que vocês também falem o que vocês acham sobre isso Como já está aqui no título do vídeo, vocês já devem saber o que eu vou estar falando, né? Mais uma vez a televisão interfere, mais uma vez a televisão recorda, a programação do canal da televisão A recorda ataca os games Esse vídeo eu estou fazendo principalmente por causa do David Jones do canal Gameplay J Eu acho que vocês conhecem Para quem não conhece, eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Ele fez um vídeo falando a respeito disso Eu vi o vídeo Sempre que eu tenho um vídeo envolvendo a internet Games que a televisão está interfirando em falar mal Querendo tirar as pessoas desse influencimento Eu fico assim, nem pensando nisso E fico, cara, é lamentável esse negócio E dessa vez eu não aguentei, estou trazendo esse vídeo para me falar o que eu acho sobre isso Que a recorda no caso está falando a respeito dos games E envolvendo alguns jogos violentos que é o caso que ela fala E principalmente GTA, né? GTA não falta, né? GTA o jogo, como GTA o jogo mais popular, eu sempre cito GTA, né? Então, beleza Eu vou estar falando o que eu acho a respeito disso Eu conto com vocês que vêm desse vídeo até o final Porque eu vou estar falando bastante coisa importante Beleza? Primeiramente, o que está aqui na notícia do R7 da Record? Ó, jogos violentos tem o mesmo efeito de uma dose de cocaína Diz especialista Especialista, cara Que especialista é esse, mano? Primeiramente Especialista fala o negócio deles Não, vou ler de novo isso aqui, ó Jogos violentos tem o mesmo efeito com a dose de cocaína O que eles querem dizer com isso? Um jogador de videogame Uma pessoa que joga videogame Tem o mesmo Contém E tem o mesmo efeito Que uma pessoa que usa cocaína Que cheira cocaína Não, isso está bem Está perfeito essa notícia, cara Está na cara que isso está Está exato Está na cara que isso é verdade, né? Né, Record? Como é que a gente vai fazer para resolver isso, então? Se um jogador de videogame tem o mesmo efeito de cocaína Eu, por exemplo Praticamente, desde quando eu nasci Quando minha mão caga no controle Eu jogo videogame Eu não sinto dor nas pernas Eu não fico sem grulir Que esse é o efeito da cocaína Eu não tenho dor de cabeça Eu não sou doido Eu não tenho vontade de matar ninguém Tá? E isso é um desmotivo Eu jogo videogame há muito tempo Nunca tive esse problema Nunca tive vontade de matar ninguém Não tenho vontade de pegar no arma Não tenho vontade de fazer atrocidade na cidade No mundo, seja lá onde for Né? E quem joga videogame Tem o mesmo efeito Que uma pessoa que usa cocaína Não, primeiro A pessoa que cheira cocaína Cara Ele tem dor nas pernas Ele não dorme Tem dor de cabeça Há outras consequências Que comparar com a pessoa que joga videogame Cara Velho, não Isso não tem nada a ver Antes de eu falar a respeito disso Discutir mais a respeito desse assunto Eu quero ler a notícia aqui com vocês Beleza? Eu vou ler a notícia aqui todinha As principais As principais coisas dessa notícia E quando eu voltar Eu falo o que eu acho sobre isso Um pouco mais Beleza? Então vamos lá galera Fiquem comigo aqui Porque eu vou falar bastante coisa importante Eu vou tentar deixar o mais extenso possível Para que vocês possam entender detalhes por detalhe A respeito dessa notícia Beleza? Então vamos lá Diz o psiquiatra isso aqui ó Menores de 18 anos Não deveriam jogar GTA e outros tipos de games violentos Afirma Psiquiatra Perseguições de carros Tiros, mulheres lindas E caça zumbis Tantas erradatas Que podem ser realizadas Em virtuais dos jogos de videogames online Parece ser realmente tentadoras Aos olhos dos jovens Mas enquanto para ser Enquanto era para ser uma diversão Viria vício E começa a prejudicar a vida social E até mesmo a saúde desses jogadores Agora presta atenção nessa parte galera Os efeitos cerebrais dos jogos Fisicologicamente falando São semelhantes aos das drogas E das doses de bebida Hum Explica o doutor Hermano Tavares Médico psiquiatra e condenador De um amutário especializado em Patologias desse tipo Do hospital das clínicas de São Paulo E os caralho a quatro Eu vou até ler diferenciado aqui para vocês Tá bom galera? Olha só Próxima parte aqui Tavares acredita que o vício em jogos online Atinge principalmente adolescentes e adultos jovens Com idade entre 20 a 30 anos Além disso trata-se de um público em sua grande maioria masculino Ainda temos uma predominância de homens Que interessam mais por jogos violentos As mulheres enquanto viciadas Gostam mais jogos de fantasia De androids Sei lá no caso Acredito aliás Que daqui a pouco Daqui a um tempo Essa diversão de público Tenta se equilibrar E assim teremos o mesmo número de mulheres e homens viciados Olha só que coisa hein Para os psiquiatras Um dos principais fatores que posiciona o número de pessoas dependentes desse tipo de diversão É o fato que os jogos se tornam nos últimos anos mais acessíveis e mais baratos Nos anos 80 custava muito caro ter um videogame O realismo dos jogos também aumentou Eles ficaram mais envolventes, divertidos e perigosos Nossa E é uma droga muito potente para os jovens e as pessoas que consumem Fora isso a internet deve um papel importante desse movimento Para proporcionar a formação de comunidades geográficas virtuais Hoje é possível jogar em parceria com alguém do outro lado do mundo Morando no Japão por exemplo E para o Adonair Brajúnior Jornalismo que cobra o mercado de videogames O assunto sempre foi polêmico É bem complicado associar a jogos de violência ao vício Tudo pode viciar Tipo Candy Crush Games de futebol Que não são nada violentos Como também pode se vacilar Como refrigerante, poca e boliche É importante sempre saber usar o tempo que gasta a cada jogador Observar as faixas e detalhes de cada game Como identificar o vício Para ajudar a identificar se algum parente sofre o vício em jogos online Tavares dá dicas de ponto Ser observados Como por exemplo Reparar as pessoas em questão de jogar um tempo do que se propõe Outro sinal de alerta Pelo controle dos pais na sua adolescência Pais e mães não deveriam sob qualquer hipótese Deixar seus filhos menores de 18 anos jogarem jogos violentos Especialmente os jogos de violência gratuita Como GTA e similares Rei, Rei Record, Rei Record, Games e tudo Segundo eles, esses jogos em especial causam uma descarga aguda Não sei falar esse caralho Mas foda-se Dopamina no cérebro Acho que é assim que fala Que tem o mesmo efeito de uma carreira De uma carga no caso De cocaína Nossa que coisa Cara, quem joga videogame Os pais tem que evitar que menores de 18 anos Jogam jogos violentos Que dá a mesma carga no cérebro Que uma pessoa que usa cocaína Nossa, não Vamos relevar isso aí Como uma verdade, né Você deixaria seu filho beber Antes dos 8 anos? Pois então Você não deixaria o oposto desse tipo de diversão Nossa, que coisa É, voltando aqui de novo, né galera Agora bora discutir a respeito Do que eu acho a respeito disso Mas antes eu quero pegar Umas partes daqui da notícia E discutir com vocês E depois falar um pouco mais Beleza? Uma das partes da notícia é essa daqui, ó Os jogos mais acessíveis e mais baratos Eles querem dizer Que pelo fato dos games Terem ficado mais acessíveis e mais baratos As pessoas começaram a consumir mais E viciar mais, né Bom, como isso eles estão Querendo dizer No Brasil, né Os games ficarem mais baratos E essas pessoas que consumem jogos Pelo jogos violentos Chegar ali e matar um pai e uma mãe É por causa da... A culpa é dos games, né E por quê? Porque os jogos ficaram mais baratos As pessoas começaram a consumir mais Nos últimos tempos Principalmente no Brasil Se essas coisas que eles estão falando Que isso é no Brasil, cara Isso é no Brasil Então quer dizer Então que pelo fato dos jogos Terem ficado mais acessíveis e mais baratos As pessoas começaram a consumir mais, né Tá Mais barato Eles têm certeza que mais barato Pagar R$200 no jogo é barato Um videogame lançamento Que custa R$400 nos Estados Unidos R$800, R$900 Chegar no Brasil Ser R$4.000 O imposto que é aqui As pessoas consumem Por causa do preço, é? Não Porque games é bom Todo mundo quer consumir jogo Porque é divertido, cara Não importa o preço Se a pessoa realmente gosta Consumir Porque ficou mais barato E começou a consumir mais E tá mais viciado E matando gente, não Não quer dizer que uma pessoa Matou Um menino, por exemplo Matou um pai e uma mãe ali Quer dizer que ele jogava GTA, não Às vezes o menino ali, por exemplo Gostava de arma Que nem foi aquele caso Daquele 13h naquela vez Ele tinha receita de arma, cara O pai dele era policial Ficava ensinando ele a usar arma Que porra, mano Aí a culpa é do GTA Nossa, que coisa É incrível essa record É incrível Essa televisão cair Matando em cima dos games Eles caem em cima dos games Porque games É muito consumir É muito famoso Só o GTA Só o GTA Tem mais pessoas que jogam Que pessoas que assistem Que assistem Que assistem, sei lá Foda-se Essa programação de merda da Record Eu falo desse jeito, cara Eu sou contra a Record Sou contra a televisão Eu não gosto Se você apoia ou não apoia Também Fala aqui nos comentários Se você não Se acha que eu tô falando coisa errada Ou certa Dá dislike no vídeo, cara Mas eu tô falando a realidade aqui Outra coisa que tá inserida aqui também Olha só Os games são divertidos E perigosos Que viram uma droga Muito Muito importante Muito potente Cara, como assim droga, velho? Velho Eu não sou drogado, mano Quer dizer, então Aqui no caso da notícia Tá falando que O efeito da pessoa Que joga no game É o mesmo efeito da pessoa Que usa cocaína Que cheira cocaína Velho Você tá viajando, velho Como assim? Velho Isso foi falado Por psiquiatra Profissionais Mano, que profissional é esse, velho? O cara profissional que estudou Passou Pra falar merda, cara Esse profissional Esse psiquiatra Nunca pegou na porra de um controle Não sabe o que é jogo Pra falar merda Sabia? Nunca pegou no controle Pra falar merda Pra falar o que é jogo Pra falar o que é Perigoso e potente Que vira uma droga, mano Que que é isso, velho? Droga? Pelo amor de Deus, velho Cês tá viajando demais, velho E esses psiquiatra aí Seja lá o nome dessas merda Porra do caralho Fala desse jeito Mano, isso é lamentável Não tem como Um negócio desse, velho Essa foi a pior, velho É uma das piores Que eu vejo Deixa eu descansar um pouco aqui Cara, essa foi uma das piores, mano Falar que droga Tem o mesmo efeito Que quem joga videogame Velho Então era pra mim ser louco, então Era pra mim ser doido Era pra mim pegar um carro Era pra mim pegar o carro Do meu pai, então E sair na rua Batendo em tudo Atupelando as outras Eu arrumar uma arma Em algum lugar Sair matando alguém Eu nunca tive vontade Nem de pegar em arma, cara Pra você ter ideia Nunca tive vontade De matar ninguém Eu nem mexo com ninguém Quem me conhece, sabe Por exemplo Eu não gosto de chegar Nem perto das pessoas direito Assim Por causa de briga Essas coisas Eu jogo videogame Pra cacete Eu jogo todo dia Nunca tive problema com isso Rapaz Esse, não É incrível o negócio desse Então, cara Deu um corte Pra dar uma respirada Aqui Porque, cara O negócio é lamentável Né Grilado demais O negócio desse Falar é um negócio Muito grilado E é ridículo Esse negócio Record com esses Psiquiatra Com esses profissionais Que não sabem Nigo que tá dizendo Na moral, cara Profissionais Isso não é profissional Não, cara Não sabem Nigo que tá dizendo Esses caras Não sabem Que que é games Tá ficando Um negócio desse Olha a outra parte Que que eles estão Dizendo aqui Pais e mães Não deveriam Sob qualquer hipótese Deixar seus filhos Menores de 18 anos Jogarem jogos violentos Especialmente Os jogos de violência Gratuita Como GTA E similares Mano Olha o que ele tá falando Aqui Violência gratuita Tipo GTA Como assim É violência gratuita É porque no GTA Você pode pegar um carro Matar uma pessoa ali Fazer ali e tal Cara Nada a ver Entendeu Ó Sabe o que quer dizer videogame É você jogar Você se divertir Você tranquilizar a mente Pelo menos pra mim é assim E acho que pra todo mundo É a mesma coisa Você fica ali pregado Com a bunda na cadeira Jogando videogame É pra você se divertir Passar um tempo Pra ficar de boa Sua mente Entendeu Você fica feliz Quando você joga É muito bom É tranquilo Você joga com o G de fora Videogame é tudo, cara Pelo amor de Deus E eles tão falando Que pais e mães Sobre qualquer hipótese Não pode deixar seus filhos Menores de 18 anos Jogarem videogame Jogos violentos Tá É melhor Esse menor de 18 anos Ficar na rua Vagabundando Usando droga Cheirando cocaína Que é o caso E porra Que ficar dentro de casa Jogando videogame É um prazer Ficar vagabundando Ficar vagabundando Que nem um otário Entendeu Então tá Vamos considerar Menores de 18 anos Velho Essa recorde Só não tá falando Vai se fuder Vai se fuder Hashtag Vai se fuder A recorde Entendeu E olha o que eles falam Aqui ó Você deixaria seu filho Menores de 18 anos Beber no caso Tá querendo dizer assim Se você deixaria seu filho Menores de 18 anos Beber Que é a mesma coisa Jogar videogame Se você deixaria seu filho Jogar jogos violentos Menores de 8 anos Que ele pode pegar uma arma E ir lá e matar Você no caso O pai Ou a mãe Entendeu Pois também deixaria Ele jogar opostos Tipos de divertimento Nossa velho Divertimento Isso quer dizer os games Entendeu Velho Sinceramente Quer comparar bebida Quer comparar droga Quer comparar cocaína Com o jogo Com videogame Velho Vai se fuder Recordes que atras Profissionais do caralho A4 que acham isso Entendeu Vai se fuder Já grilei Aqui nesse vídeo Entendeu Se você me apoia O que eu estou dizendo Dá o like no vídeo Por favor galera Comentem O que vocês acham Eu quero saber O que vocês Espírito meu Acha a respeito Dessa questão da Record Com o que eles estão falando A respeito dos games Que sempre a Record Está trolando Os games GTA Que é o principal game Porque é o único Que eles conhecem Vocês não sabem Nem o que é games Vagabundo E o caralho Não sabe Entendeu Então comenta aqui Logo abaixo O que vocês acham A respeito disso Beleza Desculpa aqui Por essa xingação No vídeo Mas é porque Isso é lamentável Comentem aqui O que vocês acham A respeito disso Se você Não apoiou O que eu falei Achou Que eu falei Coisa Achou Não apoiou Mesmo assim Achando que eu falei Só coisa errada Aqui no vídeo Dá deslike Que eu vou saber Que eu vou saber Que eu vou saber Que você é mais O apoiador Dessa merda De Record Acha que eles Tem razão Então vai na fé Dá deslike No vídeo Ou se você acha Que eu tô certo Dá o like E comenta E por favor Compartilha Esse vídeo Para ajudar Que mais pessoas vejam Beleza Porque é importante O comentário Desse vídeo Aqui Beleza Desculpa aí Se eu baralhei Um pouco O meu comentário Aqui Ou se eu xinguei Demais Principalmente desculpa Eu xingar Mito Mas é porque Invita mesmo Me deixou Com muita raiva Que isso Não só Nesse momento Que eu tô gravando O vídeo Mas sim Quando eu vi Essa notícia E o vídeo Do David Jones Do canal Gameplay J Beleza Esse vídeo Eu vi Por ele E inspirei Por ele E tô fazendo Existe Para me falar O que eu achei Beleza Então é isso galera Eu vou descansar Aqui um pouco E fui Curtiram o vídeo Galera Então não esqueça De clicar no gostei Para ajudar Na avaliação E na divulgação Do vídeo E do canal E se você não é inscrito No canal Se inscreva-se Para não perder Os próximos vídeos diários E me siga No Facebook Se você não me segue Para ficar por dentro Do canal Dos vídeos E tudo em si Beleza E me curta também Na fanpage Lembrando que Todos os links Vocês vão encontrar Aqui na descrição Do vídeo Beleza galera Então falow